Que o melhor presente é aqui na JP Presentes, você já tá cansado de saber, mas hoje eu trago uma super novidade. Em parceria com a Floricultura Dona Flor, nós também estaremos disponibilizando agora várias opções de flores pra você incluir os seus presentes. Olha só, que lindo! Agora nós teremos cestas com flor, com perfumaria, com chocolates, essa daqui já tem dono, mas você pode chamar a gente, montar sua cesta, ficam lindíssimas com muitas opções de flor. E aí, você gostou da novidade? Vem correr no Projeto Pê Presentes, o melhor presente é aqui!